Boa noite pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos, desculpem aí nossa falha técnica, a Aninha está falando da rede vizinha, não vamos falar os nomes que da outra vez derrubaram a gente aqui na live, a gente não sabe por que isso aconteceu, bem lembrado viu Aninha. Bom gente, a gente tem mantido aqui a regularidade das nossas lives, sempre às terças-feiras nesse horário, e a ideia é bater um papo semanalmente sobre diferentes assuntos, às vezes sobre temas de conjuntura internacional, às vezes sobre a área, carreira, enfim, o mercado de trabalho, responder perguntas, de tudo um pouco. E hoje a gente pensou em atender uma espécie de demanda que a gente sempre recebe, que tem a ver com o mercado de trabalho em relações internacionais, empregabilidade, toda essa coisa das vagas e tal, e a gente tem algumas coisas para dizer sobre isso, não só baseado na nossa trajetória, mas também com base na nossa vivência, experiência, convivendo com essa área há muito tempo, e acompanhando tantas trajetórias diferentes em relação a isso. Só estou vendo que tem um pessoal do Amazonas aqui, deixem aí para a gente nos comentários de onde vocês estão falando, para a gente poder saber qual que é o alcance dessa nossa conversa. Laleite, boa noite, e vamos começar esse papo sobre o mercado de trabalho, as vagas, a empregabilidade, afinal de contas, como é que você reage a essa história, a mítica, de que há relações internacionais e não tem muita vaga? Relações internacionais é um campo complicado para se arrumar emprego? Tem gente de Minas aqui, parente seu, Sampa, tem gente de Brasília, que eu já vi, que eu perguntei, além do pessoal do Amazonas. E aí, qual é que é essa história de que o mercado de relações internacionais é um mercado difícil? Como é que você lida com esse tipo de abordagem? Pai, lido com preguiça, porque eu não tenho tempo para essas pessoas, né? Brincando com vocês. Gente, primeira coisa, né? Já apareceu o Rio Branco ali, Salvador. Ah, eu tô amando, gente, o Brasil inteiro, todas as regiões presentes aqui. Brasília, muito bem, Joinville, Santa Catarina. Ah, que felicidade falar com vocês todos. É o seguinte, pessoal, a gente falou assim, será que as pessoas estão entendendo que a ideia de mercado de trabalho de relações internacionais, as pessoas que procuram entrar nesse mercado de trabalho, elas não vão encontrar, por exemplo, assim, vagas escrito aqui, vaga para o profissional de relações internacionais. Isso não existe, né? A gente tem que começar a entender que a nossa formação em relações internacionais é diferente da nossa ocupação enquanto profissional. Então, o curso de relações internacionais, ele vai nos permitir atingir nosso objetivo, que é entrar no mercado de trabalho, para atuar como profissional nas mais diversas áreas. Inclusive, a gente tem um post, né? Não sei se vocês já viram desse sobre carreira, que é toda quarta-feira, que a gente fala abertamente, claramente, ó, o profissional de RI. O que é esse profissional de RI? Onde ele atua, o serviço e tal, setor público, privado, certo? Ou seja, não existe necessariamente a vaga de relações internacionais. Assim como não existe hoje em dia vaga específica para vários setores. Se a gente pensar em termos hoje da engenharia, é muito legal perceber que os caras estão trabalhando com gestão, com administração, são professores universitários de matemática e coisas do tipo, trabalham com ciência de dados, trabalham com marketing, por que não? São diplomatas também. Então, a questão é, se esse pessoal todo pode, conforme a formação geral que eles tiveram, por que a nossa formação geral também não nos pode levar a esses lugares? Então, a primeira coisa que eu deixo para vocês é o seguinte, a nossa formação profissional, perdão, a nossa formação acadêmica, o curso de relações internacionais, ele vai abrir uma possibilidade gigantesca de outras formações na sua carreira profissionais, que não necessariamente aquelas que são os grandes clichês, né? O lugar comum do internacionalista, diplomacia ou coisa do tipo. Diplomacia, gente, só lembrar um pontinho desse tamanzinho aqui, do que vocês podem fazer. Então, a gente quer conversar com vocês e tirar dúvidas de vocês acerca disso, né? O que vocês pensam sobre o mercado de trabalho? O que vocês pensam sobre essa questão, né? De como vocês devem se inserir? Como vocês devem procurar essas vagas? Quais são as grandes dúvidas de vocês? A gente está aqui para tirar essas dúvidas, né? Inclusive, tem já uma pergunta que a Milena, nossa aluna, mandou nas perguntas aqui do Instagram, que a gente vai trazer depois, sobre a questão de como atuar na área de comunicação. Exatamente. E eu até vou encorajar o pessoal que está nos acompanhando aqui a justamente nos deixar nos comentários se vocês já atuam profissionalmente, qual é a área em que vocês trabalham? E se vocês não atuam, qual é a área em que vocês gostariam de atuar? Até porque, assim como está rolando uma diversidade regional, eu estou imaginando que vem aí uma diversidade temática. Por exemplo, o Tiago mesmo já falou que está ligado à área de ESG, né? De sustentabilidade, tem interesse também em temas ambientais, justiça climática. Vão deixando aí que já já a gente resgata para fazer alguns comentários sobre isso. Eu queria, na verdade, sublinhar e, enfim, enfatizar o que o Lucas acabou de dizer. Na verdade, cada vez mais isso reflete uma transformação do mercado de trabalho e não é só da área de relações internacionais. Isso é uma característica que o mundo moderno trouxe, a globalização, as mudanças do setor produtivo, a necessidade de aprimoramento acadêmico e profissional constante, né? Cada vez mais as pessoas falam em lifelong learning, né? Então, em você continuar estudando ao longo da sua vida, não só porque a tecnologia muda, as ferramentas mudam, mas porque as demandas em termos de habilidades e competências com as quais a gente se confronta também mudam. Então, quando a gente pensa na graduação, na faculdade, no nosso diploma, a gente está simplesmente fazendo um recorte dentro de um campo do conhecimento a partir das nossas afinidades, né? Aquilo que a gente tem mais interesse em se aprofundar. Mas a graduação, ela é um espaço de, antes de tudo, te tornar mais interessante. É o espaço que vai te ensinar a pensar, a refletir de forma crítica, acumular repertório, problematizar alguns sensos comuns que a gente encontra aí na nossa vivência no boteco, né? Então, o ambiente universitário, ele é, dentro do recorte do interesse que você escolheu, uma oportunidade de lapidar a pedra bruta intelectual que é você. O que não significa, em nenhuma medida, que é o bastante, o suficiente ou o destino final para onde você vai. É o contrário. Cada vez mais, a gente segue estudando. Você vai se especializar, eventualmente, se você entender que isso é importante, a partir, inclusive, da maturidade profissional, quando você vai se autoconhecendo mais, você vai tendo mais condições de delimitar o que você gosta, o que você não gosta. E isso também vai te levar para as ocupações possíveis. O Lucas falou uma coisa, que, aliás, é o que tem de mais atual em termos de mercado de trabalho. Cada vez mais, profissão e ocupação são duas coisas muito diferentes, né? Profissão é o que está escrito lá no teu diploma. Mas aquela profissão, ela não necessariamente restringe as possibilidades de ocupação. Porque o que vai definir se você é relevante ou não para uma vaga, é o conjunto de problemas reais que você é capaz de resolver, com as ferramentas que você tem. Então, se o engenheiro, como disse o Lucas, sabe resolver problemas, que são problemas típicos do mercado financeiro, por exemplo, é claro que ele vai ser bem-vindo no mercado financeiro, porque ele detém ferramentas úteis para aqueles problemas reais. Assim como ele pode ser bom na engenharia, pode ser bom na gestão, pode ser bom como empreendedor. Nós, internacionalistas, temos a nossa formação como um grande asset que nos permite olhar para os problemas do mundo e aplicar soluções concretas diante desses problemas. Nós somos, em geral, bons analistas da realidade e, portanto, somos capazes de prescrever coisas diante de um diagnóstico da realidade. E aí, independe se você está fazendo uma análise que vai passar na televisão, no mercado de comunicação, se vai ser aproveitada no desenho de uma estratégia de uma empresa multinacional, se vai ser delimitada em termos de uma política pública sendo diplomata. Quer dizer, o conhecimento, a habilidade que está por trás, que vem como uma ferramenta da sua caixinha, ela está a serviço de muitas coisas. Então, eu compartilho com o Lucas essa angústia do pessoal dizendo não, vamos aqui estabelecer uma métrica para definir quais são as vagas de RI. Olha, pessoal, cada vez menos isso faz sentido. Isso não faz sentido. Não existem vagas para RI, porque no limite nós podemos fazer o que a gente quiser, dado o conjunto de ferramentas que nós temos. É claro que algumas formações te levam para um lugar onde você vai estar mais apto do que outros lugares onde você estará menos apto. Uma série de coisas a gente aprende fazendo, inclusive, né? Conhecimentos específicos a gente adquire no exercício de uma atividade. Não à toa todo mundo precisa ser treinado quando vai fazer um trabalho que não conhece tão bem. Agora, você chegou tão bem moldado, você chegou tendo, digamos assim, qualidades de partida que elas são muito úteis para muitas coisas. Então, é claro que, vou resumir, né? Dizendo assim que é claro que a gente pode fazer aquela delimitação que a gente mesmo já fez aqui em vídeo, do tipo, ah, você pode trabalhar no setor público em mil e uma posições no governo, você pode trabalhar em setor privado em mil e uma posições nas empresas, você pode trabalhar no terceiro setor, em todas essas atividades, além de outras mil e uma coisas que a gente poderia destrinchar aqui. Tudo isso é verdade. Dificilmente em qualquer uma delas vai vir escrito vaga para relações internacionais. Assim como, cada vez menos, você tem vaga para qualquer coisa. As profissões são fluidas. O mercado de trabalho é uma grande onda onde você tem que aprender a surfar. E o que vai te fazer, de fato, fluir bem nesse movimento ou morrer na praia é o tanto que você investiu nas habilidades e competências e soube aproveitar isso para te tornar alguém mais competitivo. Então, eu estou aqui chovendo no molhado, mas assim, eu não podia concordar mais. E veja, isso não é a nossa opinião. Isso é a realidade do mercado de trabalho. Isso é o que o conjunto mais atualizado de pesquisas de RH, inclusive, sinalizam, né? Parem de reproduzir essa frase, assim, de forma crítica. Ah, o mercado de trabalho está difícil. Ah, não tem vaga, não sei o quê. Não é assim que funciona. Isso é uma grande fuga para um caminho muito diferente que você está precisando encarar. Enfim, Lucas Leite, vou fechar o parênteses aqui que eu desembestei falar. Toma esse café antes da live. Aí já viu, né? O negócio dá uma loucura. Não, mas a Fernanda foi certeira, né? O que a gente pode recomendar para vocês, então, nesse sentido, né? Primeiro, onde que eu vou procurar vagas? Bom, a Fernanda já deu a dica em todos os lugares. Não fiquem restritos a pensar que vocês vão ter que achar vagas na hora de buscar vagas, por exemplo, no LinkedIn, ou mesmo para buscar vagas na Carto, no empregos.com.br. Todas essas empresas trabalham com empregabilidade, com vagas, etc., né? Especialmente o LinkedIn. Se vocês colocarem lá vagas para relações internacionais, não vai achar. Ou vocês vão achar coisas muito específicas. Assim como hoje em dia, está muito mais difícil achar, assim, vaga para administrador. Você não vai achar. Você vai achar vagas específicas para funções. O economista, a mesma coisa. O sociólogo, a mesma coisa. O antropólogo, a mesma coisa. O cientista político, idem. Isso não é de RI. Isso é do mercado hoje do mundo, que valoriza as off-skills, e que valoriza hard skills. E isso você consegue onde? Na faculdade. Por isso que é tão importante você atentar para... Ah, meu Deus, o que eu estou fazendo sociologia, antropologia? Porque vai te dar um arcabouço, vai te dar cultura, vai te dar diversidade, pensamento, capacidade analítica. Então, entendo que essas coisas fazem parte da formação de vocês. Beleza, então, como é que eu vou procurar a vaga? A partir do seu interesse, o que você gosta? Vamos começar aí. Você gosta de quê? Você gosta de trabalhar com redes sociais? Você gosta de trabalhar na parte da negociação? Você gosta de trabalhar na parte mais burocrática? Então, você tem que começar a delimitar, mais ou menos, os seus caminhos, dentro daquilo que é do seu interesse, daquilo que você gosta. E a partir disso, listando, tentando entender quais são essas questões, vocês podem começar a procurar vagas com palavras-chave. Então, ao invés de colocar relações internacionais, de forma objetiva, que fala do curso de RI, mas não no que onde nós podemos trabalhar, vocês podem começar a colocar, trabalhar com regulamentos e normas, regulamentos internacionais, normas internacionais. Vocês podem começar a colocar relações governamentais, vocês podem colocar lá ciência de dados, cientista de dados, analista de dados, se é essa área para a qual você foi, que te interessa. Então, vejam, depende muito mais do que você conseguiu construir em termos das suas hard skills, suas técnicas, com qual software você sabe trabalhar, quais técnicas e metodologias você consegue empregar para o trabalho, de gestão, gestão de projetos, por exemplo. Isso tudo são coisas que o mercado vai valorizar em vocês. Ah, mas em qual área eu vou trabalhar? Aí, de novo, o que você gosta? O que chama a sua atenção? Eu gosto de trabalhar com direitos humanos, eu gosto de trabalhar com o meio ambiente, eu gosto de trabalhar com refugiados, eu gosto de trabalhar numa mesa de negociação com empresas, eu quero trabalhar com mercado financeiro, com números, cultura, que seja, por que vocês não podem trabalhar como curador de um museu? Percebe? Nós temos casos de pessoas formadas em AI que trabalham como curadoras de museu. O que ela fez? Ela fez RI, descobriu que gosta da parte da antropologia ligada a relações internacionais, se especializou nisso, fez o mestrado, aprendeu atuando com estágios, por exemplo, na área de museus e coisas do tipo, curadoria, se especializou em curadoria, pronto, entrou na área. Ah, parece muito fácil falando assim, é menos difícil do que parece, na verdade. Por quê? Porque as pessoas... Desculpa, não, não, fala, pode falar, eu achei que você tinha concluído, eu ia acrescentar, mas pode terminar aí, depois eu falo. Eu só ia falar que essas pessoas que têm um foco muito grande e conseguem definir sua graduação, seu processo de formação bem delimitado, com oportunidades boas, em geral, elas têm mais chances de conseguir um emprego mais rápido. Exatamente, eu ia falar exatamente isso, que arrumar um emprego ou fazer uma carreira numa área requer algumas coisas que são aplicáveis a várias áreas da vida, na verdade, não só o emprego, requer um pouco de foco e um pouco de disciplina. É claro que existem componentes que fogem ao nosso controle, tem uma dose de sorte, tem uma dose de oportunidade, é claro que tudo isso também faz parte do pacote. Mas, pessoal, quando a gente fala em foco e disciplina, significa o seguinte... Oi, Fê! Oi, tá me ouvindo? Oi, oi, tá me ouvindo? Tá, a gente tá um pouquinho ruim, agora sim. Ah, voltou. Deu uma oscilada, mas eu tava dizendo que essa questão do foco e da disciplina são muito importantes e por mais que existam outras variáveis que são exógenas, como sorte, e oportunidades, né? Quando a gente fala em foco e disciplina, significa estabelecer duas coisas, assim. Primeiro, uma jornada de autoconhecimento. Você precisa se perguntar do que você gosta, o que faz sentido pra você, o que traz pra você o senso de propósito. E mais do que isso, onde você se enxerga ocupando lugar no mundo, né? Eu sempre falo isso pras pessoas. Cara, o trabalho, a nossa identidade profissional ocupa muitas horas do nosso dia. não dá pra gente fazer alguma coisa com a qual a gente não se identifique. E veja, não estou com isso romantizando, falando aquele papo do ah, trabalhe com o que você ama e você nunca estará trabalhando. Isso também não existe. Mas assim, é muito importante que você veja sentido no que você faz. E só dá pra saber o que faz sentido pra você se você se impor esse tipo de pergunta, né? Onde eu me vejo trabalhando? Onde eu vou me sentir orgulhoso de estar? Qual o tipo de rotina que vai me agradar? Tem gente que adora estar em contato com o público, tem gente que na verdade prefere atividades mais introspectivas, tem gente que lida super bem com burocracia, organização, tem outras pessoas que não gostam disso, que tem um espírito mais criativo, tem gente que gosta de flexibilidade na rotina, tem gente que não, que gosta de uma estrutura de trabalho mais pré-organizada, tem gente que gosta de trabalhar de casa, tem gente que prefere ir pra um lugar trabalhar, enfim, são coisas que não são menores. A gente tem que saber os temas que nos agradam, mas mais do que isso, quem a gente é, o que faz sentido pra nós, onde a gente se vê, se enxerga realizando uma função social. Veja, no nosso caso, o meu e do Lucas, nós somos internacionalistas, então a nossa caixinha de ferramentas tem lá um conjunto de instrumentos que estão a nosso serviço pra se aplicar em vários momentos. Tem hora que a gente utiliza esse conjunto de ferramentas pra exercer a função docente, nós somos professores, então nós ensinamos outros alunos, traduzimos esse conhecimento pra que outras pessoas possam acessibilizar isso de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, isso não impede que esse conjunto de ferramentas seja colocado a serviço de outros públicos pra outras finalidades. O Lucas, por exemplo, pode prestar uma consultoria pra uma empresa, assim como eu posso dar um treinamento pra alguém do serviço público brasileiro, assim como nós dois em dado momento podemos usar as ferramentas analíticas de que a gente dispõe pra contribuir com o debate público junto aos meios de comunicação. Então, veja, quando a gente vai preencher aquela ficha, qual que é a sua profissão? A gente é no limite internacionalista, porque o que a gente sabe fazer é análise das relações internacionais. Mas pode ser uma análise pra uma empresa, pode ser uma análise na sala de aula, pode ser uma análise pra imprensa, pode ser uma análise pra tomada de decisão no processo de formulação de política pública. Percebam que é disso que a gente tá falando. Assim como um médico, o médico pode ser o camarada que te atende no consultório quando você chega pra buscar uma ajuda e ele pode muito bem também ser um empreendedor que vai coordenar uma série de clínicas ou ele pode ser um funcionário público que vai criar políticas públicas dentro de um ministério e que vai conduzir equipes pra que um determinado estado possa implementar coisas em termos de política de saúde. Entendam, pessoal, é disso que a gente tá falando. No final das contas, o Lucas falou sobre hard skills, soft skills, eu tô falando sobre autoconhecimento. Saber quem você é e saber em que caminhos você vai se sentir feliz transitando vai te levar naturalmente pro lugar onde você tem que estar em termos de hard, soft skills porque se você quer fazer coisas que demandam certas ferramentas e você se sente despreparado em relação a essas ferramentas, você vai encontrar meios de desenvolver e isso vai te dar segurança e estando seguro você tem mais condições de competir e assim vai. Então não se boicotem, ao contrário, busquem se autoconhecer. Às vezes a gente conversa com os alunos e os alunos falam assim Ah, professora, eu não sei o que eu gosto, eu gosto de várias coisas. E eu digo, ainda bem, ainda bem que você gosta de várias coisas. Aí eles dizem assim, mas eu não sei tomar uma decisão. Aí eu digo, então começa pensando no que você não gosta, porque às vezes o que você não gosta já te dá pistas sobre o caminho que você deve seguir, deve trilhar. Se você, por exemplo, diz assim, Ah, eu não gosto de falar em público. Você precisa explorar um pouco o que está por trás de não gostar de falar em público. Você não gosta de falar em público? Muito provavelmente isso é muito mais um sintoma do que a doença. Você não gosta de falar em público por quê? Porque você não gosta de ser julgado publicamente? Porque você não gosta de ter que se expor diante do público? Porque você tem dificuldade de expressar suas ideias por meio de palavras faladas? Mas de repente você gostaria de escrever? É preciso entender o que está por trás disso, que inseguranças, que incertezas, que insuficiências estão ali e o que aquilo diz sobre você. Porque de repente não é que você não gosta de falar em público, é que as suas habilidades que melhor são desenvolvidas e onde você se sente mais confortável envolve análise, por exemplo, e não comunicação de ideias. Então você pode ser um ótimo analista e não necessariamente ser o camarada que vai comunicar as ideias dessa análise. Pode ser muito bem aproveitado num ambiente que favoreça essas diferentes habilidades. cada pessoa é complementar a outra. Então a gente precisa também fazer esse mergulho. Eu percebo que às vezes as pessoas quando vão procurar emprego elas ficam muito focadas no que é que o outro espera deles. Então o que é que o empregador, a vaga, a descrição, o site, o linkedin, o que é que está sendo solicitado lá e não necessariamente no que você quer. O que você quer, onde você se enxerga. Aí você vai fazer o caminho oposto. Aquilo que está sendo oferecido é algo que te faz feliz? Porque não é você que tem que se adequar àquilo. É aquilo que tem que calar fundo para você. Se isso não está acontecendo é porque você está procurando do jeito errado. Então é isso que eu queria só acrescentar. Luz, se você quiser ir para perguntas, eu vi que tem umas pessoas comentando coisas aqui e tem a Milena também que já tinha deixado uma dúvida para a gente. Eu vou resgatando aqui nos comentários. Se quiser ir falando com a Milena e outras coisas se você quiser acrescentar. Eu vi que tinha uma pergunta de alguém que estava no mestrado e estava querendo fazer essa transição. Como é que eu posso fazer meu LinkedIn fazer com que ele seja visitado, competitivo, fazendo mestrado, visitando na academia? Olha, primeira coisa, quando a gente está na academia, quando a gente está na graduação, no mestrado, no doutorado, o que seja, a gente faz uma coisa muito bem, a gente resolve problemas. Você tem que mostrar para o público, para os headhunters, para os recrutadores, que você sabe resolver problemas. Como você faz isso? A partir dos projetos dos quais você já participou. Você pode falar que você tem experiência sim em gerir projetos, em formação de projetos, porque você está trabalhando, você está fazendo mestrado, você fez um projeto inteiro, você tem cronograma, tem orçamento, tem tudo. Capacidade de organização do tempo, capacidade de organização, gestão de pessoas. Como que você, se você já organizou eventos, você tem essa capacidade e tem que explicar ela. Então, no LinkedIn, não basta só a gente colocar, ah, eu fiz RI, pronto, meu mestrado em tal. Não. O negócio é o que vem depois, grupos de pesquisa, iniciação científica, organização de eventos, viagens, intercâmbio, tudo isso, gente, forma o seu currículo, forma as suas hard e soft skills. Então, sempre deixem muito bem claro, muito bem explícito. Cada coisa que vocês fizeram, expliquem, olha, eu fui responsável por esse setor, eu, nesse aspecto, consegui resolver tal problema, eu era responsável por cuidar da parte financeira de tal coisa, eu era responsável pela parte de gerir os contatos externos, eu fiz toda a tradução, por exemplo, de alguma coisa. Tudo isso é valorizado, né, os recrutadores, eles querem saber o que vocês fizeram, como vocês fizeram e se vocês sabem resolver problemas, tá, e no geral, a dica chefe que eu dou é nesse aspecto. Fê, tem uma pergunta da Cris, né? Deixa eu colocar ela. Cris, cadê ela? Não perdi a Cris, eu tava nessa... Existem, existem empresas privadas de análises políticas, existem, chamadas consultorias. Exatamente. Tem crescido bastante, né, tem crescido bastante e, inclusive, com diferentes perfis, né, de pessoas empregadas. Você tem, desde as consultorias tradicionais, que são consultorias originalmente empresariais de estratégia, etc., né, como as Big Four, por exemplo, que a gente conhece, né, a Price, a Ernest Young, a KPMG, enfim, essas grandes empresas que não surgiram das RIs, surgiram das necessidades de resolver problemas reais das empresas no segmento de finanças, marketing, recrutamento, comunicação, tudo que tem dentro de uma empresa e que depois foram se, ganhando complexidade, foram se expandindo e hoje também fazem muitos projetos na área internacional ou envolvendo habilidades e competências de profissionais de relações internacionais. Então, quando a gente fala em consultoria, essas tradicionais por si só já empregam uma galera, você já pode estar envolvida em gestão de projetos em qualquer uma delas e em projetos, inclusive, de organizações com DNA muito internacional, elas próprias são organizações internacionais, né, a maioria delas está em vários dos países. só que com o passar do tempo, veja só, o nosso nicho foi crescendo tanto e ganhando tanto espaço que não são só essas originárias consultorias que existem. Hoje a gente tem consultorias, por exemplo, especializadas em análise de risco e aí a gente está falando de análise de risco econômico, algumas que nicharam ainda mais e foram para análise de risco político, algumas que nicharam ainda mais e foram para análise e consultoria no campo de direito legislativo, políticas públicas, né, então, pessoal de Helgov que vai fazer essa relação entre público e privado, acompanhamento de aprovação de coisas no Congresso Nacional e tudo mais. E isso, de certa maneira, vai se sobrepondo e se complementando. Então, se a gente fosse falar das mais específicas, né, a gente tem Prospectiva, Pátria, Eurasia Group, a Dharma do nosso amigo Criomar e tantas tendências, né, e tantas outras. Então, assim, dá para sair desde essas grandes organizações de décadas, como as que eu falei no começo, e chegar até essas que são algumas brasileiras, outras internacionais e que atuam todas dentro do segmento de RI, fazendo essas várias análises e lançando mão de diferentes ferramentas. Hoje, a gente está falando de saber escrever bem, de comunicar ideias com clareza, de saber falar idiomas, de saber negociar, a gente está falando sobre a capacidade de gerir pessoas, gerir projetos, gerir orçamento, organizar eventos, tudo isso que eu estou falando aqui, você pode fazer sendo médico ou sendo professora de relações internacionais. Por isso que o Lucas tem toda a razão quando ele diz, olha, explique, esmiúça o que você sabe fazer, né, porque nós somos profissionais intelectuais de relações internacionais e a gente gera equipe, a gente gera orçamento, a gente organiza evento, a gente soluciona a crise, a gente media conflito, vocês certamente fazem a mesma coisa nas várias outras áreas em que vocês atuam. Então, dar materialidade a isso é muito importante para sinalizar para o mercado, para o mundo, o que você sabe fazer, porque no final das contas é isso, as pessoas querem gente disposta, gente interessante e gente que tenha se colocado em posição de resolver problemas reais. eles podem ser de qualquer tipo, as minúcias você aprende depois na prática. Excelente, Fê, eu acho que isso já se conecta com o que a gente está falando, né, dessas possibilidades, portanto, que são múltiplas para o profissional de relações internacionais, com a pergunta da Milena, que ela mandou na nossa caixinha de perguntas. Sempre no dia da live, viu, pessoal, vai ter uma caixinha de perguntas, podem mandar à vontade, o que vocês quiserem, relacionados à RI ou ao tema específico da live, não tem problema, a gente vai comentar de qualquer jeito. A Milena perguntou, olha, mas qual outras áreas na comunicação em que o profissional de RI pode trabalhar para além do jornalismo internacional, né, de trabalhar ali, talvez, numa agência, trabalhar num jornal, trabalhar numa mídia específica. Vamos pensar em algumas. A gente conhece e fala bastante da área de marketing, por exemplo. Então, na área de marketing, que eu acho bem interessante a gente pensar, nós podemos trabalhar com marketing internacional, assim como podemos trabalhar com a questão dos dados, a capacidade de gerar dados, insights, que brinca um pouquinho, que fica na esfera da comunicação, com a esfera da gestão, com a esfera do TI, né, e olha só como a questão é interdisciplinar, tá, no cerne do que é relações internacionais. Hoje, o profissional, ele é interdisciplinar, ele precisa ser interdisciplinar. A gente, hoje, tem que saber lidar com coisas que a gente não precisava antes quando fazia RI. E vocês também, né, hoje mais ainda. Então, quando eu penso nessa área de comunicação, além da questão do jornalismo, nós temos a questão do marketing e as suas diversas possibilidades, desde marketing de influência até o marketing internacional mesmo, pesado das empresas, até marketing digital, que você vai ajudar, por exemplo, o e-commerce a funcionar. Nós temos ex-alunos que trabalham no mercado livre, Rappi, iFood, isso tudo faz parte, né, em grandes varejistas. Além disso, a parte do próprio, das relações públicas, né, ou seja, você pode trabalhar como assessor de alguma pessoa, você pode assessorar politicamente, legalmente, né, ou seja, trazendo ferramentas, criando conteúdo, policy papers, criando documentos que ajudem pessoas como presidentes de empresa, ministros, deputados, etc, né, atuação legislativa, por exemplo, nessa questão, como assessor de imprensa, como assessor direto dessas pessoas, como porta-voz, por que não? É uma pessoa que faz a interlocução dos assuntos com a gente de relações internacionais e eu penso ainda na questão das próprias relações públicas, que é uma área que tem crescido bastante com profissionais de relações internacionais, porque a gente consegue fazer boas análises, a gente consegue enxergar o todo, enxergar a particularidade, nós temos, portanto, um tino muito bom para lidar com o outro, com empatia, aceitando a diversidade, aceitando essa diferença e trazendo isso, né, para o nosso trabalho, para a nossa vivência. Então, vejam bem, a gente falou rapidamente aqui, de áreas da comunicação que o profissional de RI poderia trabalhar. E aí vocês podem falar, mas tudo bem, mas nessa área também podem trabalhar psicólogos, podem trabalhar sociólogos, podem trabalhar cientistas políticos. Sim, podem, assim como nós também podemos. Essa é a sacada que a gente tem que ficar na cabecinha de vocês, que não existe mercado restrito para nós. Exatamente. Exatamente. Até porque o nosso mercado visto como restrito, vamos dizer assim, ah, porque quem faz relações internacionais então é diplomata, isso é ser alguém de relações internacionais, também nunca foi segmentado dessa forma. Agora que existe o curso de relações internacionais, é claro que existem muitos profissionais de RI interessados em ser diplomata e eles são, de fato, pessoas com esse perfil. Mas ao longo da história, a maior parte dos nossos diplomatas eram médicos e eram da área do direito. Então, quer dizer, não precisava ser de relações internacionais para ser bom diplomata. Havia outras habilidades importantes que podiam ser treinadas numa academia diplomática para depois assumirem essa posição. Então, a mesma coisa vale para a gente. Assim como eles puderam se tornar bons diplomatas, excelentes diplomatas, a gente tem amigos que são jornalistas, amigos que são médicos, amigos que são psicólogos, amigos que são de relações internacionais, amigos que são engenheiros, amigos que são economistas, amigos que são do direito e todos eles são diplomatas, excelentes diplomatas, habilidosos, alguns especializados em diplomacia das suas áreas de origem, outros não. Outros buscaram especializações que nada tem a ver com a sua área de origem dentro da diplomacia. A mesma coisa disso que o Lucas estava falando da comunicação. Veja, se você é um cara bom de comunicação em si, de convencimento, persuasão, você vai ter um tipo de aproveitamento no mercado de comunicação. se você de repente é mais um bom conciliador, um bom mediador de crises, você já é útil para outras funções dentro do mercado de comunicação, vai lá resolver problemas reputacionais, por exemplo. Então, mesmo dentro das áreas que a gente falou, são muitas possibilidades, é uma heterogeneidade enorme e a gente tem que estar aberto, tem que ser meio topetudo assim e dizer, não, o que eu sei fazer é útil aí sim. Eu sempre conto essa história para todo mundo, para os alunos. Meu irmão trabalha muitos anos numa multinacional americana que atua na área de produtos agrícolas, enfim, né? E ele é engenheiro, engenheiro de produção. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui no aniversário do meu irmão e ele me apresentou à equipe dele e eu descobri que 80% das pessoas que faziam parte da equipe do meu irmão trabalhando com engenharia de produção pesada numa empresa multinacional do agronegócio eram de relações internacionais. E pessoal, não era por falta de opção, não é porque não tinha outro profissional no mercado, não é porque faltou engenheiro, nem é porque o internacionalista foi para lá ao acaso. Ele próprio me disse que era uma constante, eles precisavam de sempre algumas habilidades e competências com perfil e às vezes era mais fácil você pegar o internacionalista e ensiná-lo sobre a atividade específica da organização do que pegar alguém muito focado no micro, mas que não ia ter certas competências que eram fundamentais. Então, veja só, eu conto essa história, é quase uma mítica já, mas é uma história real e isso é só um exemplo de tudo que a gente está falando aqui, isso é cada vez mais concreto. Eu e o Lucas daqui a pouco a gente só não vai falar de mindset porque a gente é anti esse negócio, porque mais um pouco estamos quase lá, hein, Lucas Leite? É, não deixem para os coach, deixem para os coach falar esse negócio de mindset aí e vamos falar dos termos que a gente conhece melhor, né, Pedro? Maravilha. Muito bem, pessoal, a Aninha acabou de falar, na minha empresa também buscamos pessoas formadas em RI, ela trabalha com mobilidade global, super interessante o trabalho da empresa. Depois deixei a Aninha, a empresa e o LinkedIn para as pessoas te procurarem. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, mandem para a gente podem mandar via inbox também que eu estou sempre respondendo, aí, Fernanda, a gente responde as DMs de vocês. Podem comentar nesse vídeo, né, aqui agora, que a gente pode responder depois ou comentar no vídeo da gravação dessa live que vai ser publicado logo após a gente encerrar aqui. Tá certo? É isso, gente. A gente tem feito esse bate-papo assim, informal, uma conversa fluida, sem muito roteiro, para ter a chance da gente se aproximar com vocês mais, conhecer um pouco do nosso público, saber um pouco das angústias e inquietações de todo mundo, compartilhar as nossas também, né, porque nem só de pão vive o homem, e dividir um pouco dessa experiência, né, já que o nosso propósito com esse projeto é, antes de tudo, democratizar, acessibilizar, conhecimento da nossa área de RI, fortalecer a nossa comunidade. Então, muito obrigada por terem estado aqui com a gente nesse início de noite, espero que vocês passem uma ótima semana, acompanhem a nossa programação de posts todos os dias com uma vasta, digamos, variedade de formatos, e a gente se encontra aqui ao vivo de novo na semana que vem, no mesmo horário, né, lá. Isso aí. Muito bem, pessoal, obrigado a todo mundo que participou, até a próxima, valeu, Fê, terça-feira que vem a gente tá aí. Beijo pra todos. Tchau, gente, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.